Mudando de assunto, no Vale do Aço, na cidade de Ipatinga, estudantes de uma rede de ensino estadual trocaram a sala por uma aula ao ar livre. Graças a uma parceria com a Uzi Minas, o aprendizado na prática facilitou sobre como cuidar melhor do meio ambiente. A atividade começou bem cedo para esses alunos da escola estadual Dom Helvécio, do bairro Imbaúbas, em Ipatinga. Na prática, eles aprenderam sobre plantio de mudas e a cuidar do meio ambiente. A ação contou com o apoio da Uzi Minas. A analista de relações institucionais e comunidade da empresa conta que para a iniciativa foram doadas cerca de 100 mudas de árvores frutíferas. A Uzi Minas está apoiando a escola Dom Helvécio nessa ação de plantio de mudas na semana do meio ambiente, fornecendo mudas que são produzidas no viveiro de mudas da empresa e que apoiam essas mudas, o viveiro de mudas produz mudas para a utilização nas áreas verdes da empresa e para plantios com a comunidade ao longo do ano. Então, a Uzi Minas está atuando, o meio ambiente é um tema que a empresa trabalha fortemente. Na semana em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a instituição sempre procura realizar ações de conscientização com os alunos do sexto ao nono ano. E não é que eles aprenderam direitinho sobre educação ambiental? É muito importante porque todos os alunos precisam saber mais sobre a nossa escola e o papel que ela faz na nossa cidade para a nossa natureza. E estar aqui, poder plantar, eu já participei desse mesmo projeto ano passado com a Uzi Minas e foi muito bom, é muito legal todo ano a gente poder plantar, é muito legal a gente dar nome para nossas plantinhas. Porque o meio ambiente tem que ser preservado sim, porque é a nossa natureza, é o ar que a gente respira. É lá o espaço que a gente convive no nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que preservar o meio ambiente com todas as nossas ações boas. Eu plantei as árvores agora e eu também fiz um bilhete para as pessoas entregarem na casa das pessoas para conscientizar sobre o ambiente. Bem aqui na rua onde funciona a escola existe esse ponto de descarte irregular de lixo. E entre uma das atividades que foram desenvolvidas nesta semana com os alunos foi a abordagem à comunidade com o objetivo de conscientizar as pessoas para resolver esse problema. Realizamos várias ações, entre elas os conflitos, criação de conflitos pelos alunos, a abordagem dos moradores aqui do bairro. Foi feito um trabalho de porta em porta com os moradores, conscientizando a respeito da questão ambiental, da necessidade de preservar o meio ambiente.